Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Salve o som! Na hora boa, põe no Balanço Geral! Chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral. E a partir de agora, você já sabe, Jequitião e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha. O show de informação, notícia atualizada, tem aqui com o time de jornalismo da TV Leste. Tem entretenimento também na pegada do BG, com a assinatura da pioneira, vem, ó! O seu jornal, na hora do almoço, está no ar. Balanço Geral, apresentação Nicomédias Felício. Está no ar, muito obrigado, soube nova direção, Vila Monier. Ele está de volta! Jairo Fernandes, ora, ora, senhoras e senhores! Depois de um longo e tenebroso inverno, aqui está ele, comandando, falando. Jairão, seja bem-vindo de volta, meu eterno diretor! Obrigado, viu, DS, por seus serviços prestados na cota de 98%. Você foi bem! Obrigado, Cunha, que nos ajudou aí no TP. E você está aí hoje, né, UDS? Juízo, viu, menino? Hoje poderia ser chamado o Retorno de Jedi. Vitor Cunha também volta hoje, né, lá no Vale do Aço. Obrigado, Luíde! A Leninha também voltou, olha só! A Leninha já deu a geral aqui no estúdio. Todo mundo de volta, vem comigo, quarta-feira, 8 de fevereiro de 2023. O BG já está no ar, com imagens ao vivo da nossa super câmera no pico da Bituruna. Mostrando o sinal, vejamos. Era para mostrar, na verdade, uma panorâmica da cidade foi o combinado. Combinado. Mas, a nuvem passa na hora, né, Lamonier? Só para essa nuvem para nós aí, ô, DS? Você não está fazendo nada mesmo? Aí, ó, na hora de mostrar, estava tudo combinado. Você vai abrir com imagem mostrando a panorâmica de Valadares. Mostra para você ver como é que está o sol. O sol estava chovendo. Hã? Vocês estão vendo aí que é a nuvem que está implicando com a gente, né? Olha lá. Tira ela daí, Jairão, então. Mostra a câmera instalada aqui no prédio da TV Leste, na Vila Rica. Olha que tantão de nuvem. Choveu, né, Lamonier? Estava marcando chuva desde segunda-feira. Choveu, foi só essa madrugada. Essa madrugada não, já era quase de manhã, né? É, molhou sua roupa toda, né, coitado? É isso aí. Olha aí, Vila Bretas em perspectiva. Obrigado pela audiência, Vila Bretas, Valadares e região. 34 graus de temperatura. Continua quente e abafado, né? Umidade relativa do ar varia entre 50% e 92%. Vem comigo que tem informação no ar, viu? E o balaio, como sempre, está cheio.